O que é isso? Vai falar de você É com prazer que a ti, paizinho Dedicamos e consagramos esse dia Obrigado por tanta graça Porque não somos merecedores Obrigado Porque antes de toda e qualquer promessa Tu és O grande ponto da felicidade É simplesmente você estar no lugar Que você queria estar Com a pessoa que você desejaria estar Então de agora em diante Onde quer que vocês estejam juntos Será o melhor lugar do mundo O nosso amor é tão simples Mas sempre me ensinou tanto Nossa união Provocou tantas conquistas E mudanças em nós ao longo dos anos Que hoje eu tenho a convicção De que não há qualquer pessoa no mundo Com quem eu queira compartilhar Toda uma vida A não ser você E é por isso Que neste dia Eu te entrego o meu coração E minha promessa De que vou andar com você Aonde quer que a nossa jornada nos leve Vivendo Aprendendo E amando Juntos Para sempre Eu te amo Este é o primeiro dos dias mais felizes da nossa vida Não pelo clichê Mas porque lutaremos para que seja dessa forma Porque não importa onde nós estejamos Você sempre será a minha melhor companhia Te amo Deus uniu vocês Certamente com um propósito bem especial Deus não apenas está celebrando o casamento Mas mais uma vez Capturando o coração de vocês Dessa vez tornando um só Para que vocês sigam com amor reverente a Ele Porque se ele estiver unido nesse casamento Se ele for realmente reverenciado Um dia após o outro Tem tudo para dar certo Sim Tchau, tchau.